Música Salve galera, beleza? Tô de volta com mais um vídeo aqui no canal E hoje eu vou comentar com vocês Sobre o jogo RPG de Eden Zero Que a Konami esqueceu que existe Sim galera, Eden Zero teve um jogo anunciado Três anos atrás já Pela própria Konami E ela mesmo esqueceu que esse jogo existe Já que ela nunca mais deu notícias Sobre esse jogo de Eden Zero Pra vocês que não conhecem Eden Zero Deixa eu apresentar pra vocês Eden Zero é uma obra do mesmo autor de Fairy Tail O Hiru Mashima Essa obra já tá saindo já faz alguns anos E bom, o mangá atualmente tá bem perto do final Na história de Eden Zero Nós acompanhamos o protagonista Shiki Grumble Um humano que vive entre os robôs No planeta Grumble Um mundo em forma de parque de diversões Abandonado na galáxia Sakura E certo dia Esse planeta é visitado por uma Bicuber Ou seja, uma YouTuber né Chamada Rebecca Blurigarden E seu companheiro robótico O Rappi Lá ela acaba conhecendo e fazendo amizade Com o Shiki E com os robôs que vivem no planeta Mas depois de alguns problemas E certos acontecimentos ali Os robôs do planeta Acabam chegando ao fim de sua vida útil Shiki fica sozinho E então Rebecca pega ele e foge com ele do planeta Pra ele conhecer a galáxia Shiki então decide fazer 100 amigos no espaço Pra poder meio que cumprir com os amigos robôs dele O que ele prometeu Que não iria ficar sozinho E aí se inicia uma aventura do Shiki Querendo fazer 100 amigos E conhecendo também o mundo fora do planeta Grumble Eu fiz um resumo do resumo aqui Pra não estragar a experiência de vocês, tá bom? E nos últimos anos O mangá de Eden Zero acabou ganhando duas adaptações em anime Ou seja, duas temporadas Eu acabei assistindo as duas em lançamento Muito bem adaptado Muito bem animado pela J6TF também E nesse tempo todo Entre a primeira temporada que saiu em 2021 E a segunda temporada que lançou em 2023 Até agora nada A Konami não soltou mais nada sobre o jogo de Eden Zero O próprio autor no Twitter O Hiro Mashima também nunca mais soltou nenhuma informação sobre o jogo Eu não sei se tá tendo problema de desenvolvimento Eu não sei se passou pra outro estúdio Eu só sei que o trailer do jogo existe E tá lá no canal oficial da Konami Ah Otávio, mas por que você tá fazendo um vídeo sobre esse RPG de Eden Zero? Pois bem galera Primeiro que eu sou muito fã de jogos RPGs Desde que eu comecei a jogar RPGs em 2017 Que eu fui introduzido nesse mundo com o Persona 5 Logo um RPG de turno né Acabei pegando gosto na coisa E eu gosto tanto de RPGs de turno Quanto RPGs de ação E quando envolve anime E é algo que eu gosto também Como é o caso de Eden Zero Melhora tudo Geralmente RPGs e animes Andam de mão dada Geralmente sai jogo bom também Como a gente tem aí os exemplos dos jogos Do Sword Art Online A gente tem aí ano passado O One Piece Odyssey Tem também o Dragon Ball Kakarot E por aí vai Tem vários outros exemplos também Por sinal Tá na hora do Naruto fazer um jogo RPG viu Porque não tá dando mais a franquia Storm não Chega de Naruto Storm por favor Pois bem galera Continuando Como eu tava falando Sim Eu gosto de RPGs E eu gosto de animes também Então como eu disse Quando tem essa junção Geralmente sai algo muito bom E no caso do Eden Zero Foi anunciado que ele teria dois jogos Um de celular Ou seja Pro mobile E esse outro Pra consoles e PC Que seria um action RPG E a Konami até soltou Um trailer de gameplay do jogo Mostrando um pouquinho ali Como vocês estão vendo aí no fundo Desde que eu comecei o vídeo Só que nunca mais Como eu falei Ela não soltou mais nada Nem o autor no Twitter E nem ela no YouTube Aí eu não sei se é por causa Da quantidade de projetos Envolvendo Metal Gear Silent Hill Que a Konami meio que deixou Esse jogo de lado Ou ela ainda tá trabalhando nele De pouco em pouco De pouco em pouco Pra tentar realmente lançar Algo muito bacana Como eu não confio na Konami Então eu só posso dizer Que eu tô desesperado Que eu tenho medo Que esse jogo saia cagado E eu tenho medo Que esse jogo também nunca exista Um tempão atrás O próprio Hirumashima Comentou que teriam Outros jogos de Fairy Tail Até mesmo pra Eden Zero No futuro né Mas se nem esse jogo saiu Quem garante que vai ter Outros jogos no futuro também É muito estranho Muito estranho mesmo Fora que o jogo mobile Que foi anunciado junto pessoal Ele já saiu E ele não foi muito bem recebido não Foi um jogo chamado Eden Zero Pocket Galaxy E eu lembro que tinha Muita gente reclamando Que o jogo era meio bugado Alguns reclamavam Que era meio repetitivo também Então sim O jogo mobile de Eden Zero Não deu muito certo Agora as únicas esperanças Que sobraram É nesse jogo de console Barra PC Que até hoje Não saiu nada mais sobre Até se a gente olhar O site oficial de Eden Zero Galera Não tem nada do jogo de console A gente só encontra informação lá Do Pocket Galaxy Que é o jogo de mobile Mas o jogo de PC Barra console Nada nadinha Ou seja Esse jogo é uma lost media Nos arquivos dos PCs da Konami Eu acho que até mesmo Ela esqueceu Onde é que guardou Os arquivos do jogo E galera Sério Quem gosta de Fairy Tail Dá uma chance pra Eden Zero É uma obra muito boa E eu digo com toda a certeza Do mundo pra vocês É uma obra que até faz coisas Bem mais certo Do que Fairy Tail De forma geral Eu amo Fairy Tail Mas o Eden Zero Acerta bem mais Em muita coisa Isso aí é um fato Então se você por acaso Gosta de Fairy Tail Você com certeza Tem uma chance alta De gostar de Eden Zero Também Já que apesar do design De personagens O Hiro Mashima Ter utilizado e misturado Muita coisa do Fairy Tail Ainda assim Ele é uma obra Que tem uma história própria E tem personagens Muito carismáticos E uma história bem cativante Então quem já tá acostumado Com as obras do Hiro Mashima Seja Rave Master Seja Fairy Tail Vai gostar com certeza De Eden Zero também Agora com o anúncio Do novo anime de Fairy Tail O Seniors Quest Com certeza vai demorar um pouco Pra voltar A Season 3 de Eden Zero Já que o time responsável Ali Boa parte da galera Que tá fazendo o anime novo Do Fairy Tail É o pessoal Que trabalhou no Eden Zero também Fora que o estúdio é o mesmo Então até chegar Uma Season 3 Provavelmente o mangá Ou já vai ter terminado Ou vai estar bem pertinho Do fim Bem mais do que já tá E vocês aí Que tão vendo esse vídeo Vocês tem tempo De assistir as duas temporadas E aguardar Vim a Season 3 também Então fica aí A minha recomendação Agora sobre o jogo em si O negócio é aguardar Vamos ver quanto tempo Tem que aguardar Até a Konami Dar um sinal de vida Pra esse jogo aí Que tá pra ser anunciado E nunca sai ali do trailer Bom galera É isso Esse é o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Tá bom? Muito obrigado Pra quem assistiu até aqui Se eu conseguir convencer Vocês a dar uma olhada Em Eden Zero Eu já fico feliz Então qualquer coisa Que vocês verem também Do jogo de Eden Zero Informação Vocês por favor Me informem aqui Nos comentários Dos vídeos do canal Qualquer vídeo Eu vou tá olhando Se aparecer a notificação Eu olho Eu respondo E eu preparo um vídeo Sobre se sair alguma novidade Beleza gente? Valeu Até a próxima E tchau tchau E tchau